Fala pessoal da Let's Play Games, aqui é o Lucas Pagano e olha só galera, o que que tá acontecendo? O YouTube, agora dia 20 de fevereiro de 2018, ele vai deixar de lado a parceria com canais pequenos no YouTube. E como vocês sabem, meu canal não é um dos maiores, ele é bem pequeno, então eu realmente não vou parar de fazer, porque realmente eu gosto muito de fazer vídeo. E não, eu não vou ganhar nada com isso, eu não vou ganhar dinheiro com isso, com os vídeos que eu tô fazendo. Falar bem a real, eu já não ganhava, eu tenho cento e... deixa eu ver aqui, eu devo ter mais ou menos uns cento e... Trinta e um vídeos eu tenho, e eu gravo, eu gosto, não vai ser por causa do YouTube. Só que realmente é uma palhaçada, porque como que o YouTuber, não digo eu, mas como que o YouTuber, ele vai... Ahn, ter... como é que é que eu posso dizer? Porque ele vai conseguir evoluir o canal dele, se ele realmente tá pensando em trabalhar com o YouTube, né, no caso. E ele não tá recebendo nada, entendeu? E tipo, o que o YouTube poderia fazer, é simplesmente pegar e, sei lá, melhorar o anúncio, talvez. Tipo, anunciar muito mais os canais. Porque, como é que é uma porcaria esse negócio de anúncio do YouTube, viu? O YouTube simplesmente não anuncia canal novo, não anuncia um conteúdo decente que a pessoa realmente tá procurando, tipo... Isso tudo influencia muito, e outra, que nem, tipo, o meu canal. Muitos dos meus inscritos nem recebem os meus vídeos. Isso que tão lá com o sininho. Se eles melhorarem essa parte, talvez aí, quem sabe, melhore. Porque aí quem chegar, tipo, aos mil inscritos aí, vai ser rapidinho, talvez. Não digo que vai ser rápido assim, mas, tipo, talvez dê uma melhorada um pouco, não é? E, tipo, pra quem não entendeu, o YouTube, ele só vai criar a parceria com os canais que tiver mais de mil inscritos. E quatro mil views anuais, se eu não me engano. Quatro mil views anuais é barbada. É ok. Trunks. Canal pequeno com bastante inscritos até que faz isso. Com, sei lá, cento e poucos inscritos. Sejam fiéis, né? Agora, os mil inscritos é complicado. Realmente é complicado. Mas, é isso aí, galera. Eu só vim trazer essa notícia. Porque eu realmente não vou parar de fazer vídeo por causa disso. Porque eu nunca ganhei, nunca ganhei dinheiro que eu ganhei por centavos com o YouTube. E, ah, tipo, já tinha um vídeo do meu, do YouTube, que o YouTube já tinha cortado a monetização. E era o vídeo que eu mais ganhava dinheiro com ele. E, tipo, eles simplesmente cortaram a monetização porque eles quiseram. Não tinha palavrão, não tinha nada. Eles só cortaram a monetização dele mesmo. E várias vezes isso aconteceu. O último vídeo que eu postei, do Path of Shadows, também aconteceu isso. E não tinha nenhum palavrão. O YouTube tá fazendo cagada, cara. O YouTube tá fazendo cagada. Mas, né, fazer o quê? Isso é assim mesmo. Até, pelo menos, aparecer um concorrente digno de bater o YouTube. É isso aí, então, galera. Valeu, falou e até mais. E, ah, se inscrevam no canal. Se vocês gostaram mais de vídeos assim, eu vou continuar fazendo. É isso aí, então, galera. Valeu, falou e fui. E, ah, se inscrevam no canal. 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 E, ah, se inscrevam no canal.